Oh, acabei de achar o Jinx aqui, matei o Jinx, cê viu que eu matei o Jinx? Ah, mano... O que é o Sniper? Meu Deus, o que é o Jinx? Mago, mago, mago... O que tá fazendo aí? Meu Deus... Não... Caralho... Não cheio aí! Nossa, eu vi um cara ali, véi. Onde? No guindaste, eu não consigo pingar, é muito longe. Pera, eu só tô com o meu 12. Nossa, confirmaram minha kill. Com uma alpe. Olha onde eu fui matar o cara, nossa senhora. Olha ali. Não dá nem pra pingar. Boa, né. Nossa senhora. Esse cara tomou vários feitarnetes, pai. Coitado desse cara. Eu não sei nem onde ele tá, mano. Não! Não! Não tem uma arma ainda. Embaixo. Em cima de mim também tem, em cima de mim também tem. Mano. Aí tem ele lá. Vem, vem, vem. Aleluia, vem! Tem ele ali. I did the fucking throwing knife spot, dude. I did it Yeah, he's not aimbotting Oh shit, I'm fucking dead That was gross That was gross Oh 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 I swear No, you didn't We I did that first Oh Dude, it was me Dude, it was me Bro You're trolling, right? You're literally trying to take credit for talking when I made that shit Eu consegui, mano. Eu consegui, mano. Eu consegui. Apenas 5 remaining. Acabou isso, uma vez por todas. Entra, mano. Fugou, tá ligado? Você nem precisa dar o de tab, né, mano? Nossa, eu vou fazer a player aqui. Não sei se é nesse, mano. Nossa, mano. O cara matou todinho, hein? O cara matou todinho. Pai no MT, mano. Não tem como não. Vou migrar. Migrader aqui. Agora é errado. Ah, você vai vir desse jeito, mano. Você vai vir desse jeito, idiota. Não faz isso não com a sua vida, mano. Não faz isso não, velho. Vem devagar. Vem devagar. Vem devagar. Vem devagar. Vem devagar, filho da puta! Tô falando, teu time inteiro tá morrendo e tu tá vindo, porra! Morri. Não tá bem? O que que aconteceu, Nick? O que? Que isso? Tá daqui, maluco! Que isso? O cara deu alguma coisa? Como é que deu isso toda a torta ali? Ah, esse aqui não vai tá dando não, velho. Ah, esse aqui não vai tá dando não, velho. Todos os alemanes loucos. Vem dois. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, deu carro. Nossa! Que parelho. Peguei eles. Vincuidação ativa. Macei o carnet de elite, velho. Já vi o outro também. Esse squad... Eu acabei com esse squad, mano. Amassados. Amassados, mano. Hashtag. Hashtag, rapaziada. Ah, viu essa onda agora de todo mundo MT querendo jogar no controle por causa da M assist? Bicho, eu vi. Mas, cara, o controle... É mais forte que o mouse. Isso aí... Eu tenho 12 anos de controle. E dois de mouse. Eu sou um dos poucos, assim, que tem uma visão mais completa, saca? O controle é muito forte. Mas é muito forte, velho. Aí, tipo assim... Cara, eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum... Em ter controle junto com o mouse. Foda-se. Taca tudo lá, mano. Se o cara quiser jogar no volante, deixa ele jogar. Agora, assim... Quando você tem um campeonato... Que tá valendo dinheiro, velho. Tem um campeonato valendo 100 mil dólares. Aí tem maluco jogando em controle e jogando em mouse. E eu acho errado. Eu acho que não tinha que ter, saca? Tinha que ser separado. Ah, se o controle não fosse tão forte, o geral do explode da gringa não teria migrado. Não, se for olhar os campeonatos na gringa... Pouquíssimos, pouquíssimos players jogam no mouse, saca? Pouquíssimos. Não compensa, velho. Você tem que ser, tipo assim, um nine, saca? Você jogar no mouse. Ressurgencia! Ressurgencia! Bad from the dead! Wanting me gushing that ain't for the heads. Still feels like I ain't dropped my best. Call me a check and then leave me to rest, yeah! Bad from the dead! Wanting me gushing that ain't for the heads. Still feels like I ain't dropped my best. Call me a check and then leave me to rest... All rust will burn the witch. Dig a couple grays and throw em in a ditch. We'll murder them. Waitin' for this plate to come